O Ministério Público pediu a manutenção da prisão do brasileiro na Colômbia para ser extraditado. Aleph Teixeira de Souza é apontado como o principal suspeito de ter matado Rafaela Cristina Miranda Salles, de 34 anos, dentro do apartamento dela em Ipatinga, no Vale do Aço. A gente repercutiu aqui no MG Record e também no Balanço Geral na segunda e terça-feira esse caso que repercutiu e muito na região do Vale do Aço. Vamos saber outros detalhes dessa possível extradição e dessa prisão na Colômbia do suspeito com o repórter Miguel Brás ao vivo. Miguel? Saulo, os promotores de justiça enviaram o pedido ao TJMG, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no fim da tarde dessa terça-feira. A medida tem como objetivo fazer com que o governo colombiano mantenha temporariamente a prisão de Aleph Teixeira de 29 anos. Até então, o prazo para solicitação para formalização do pedido de prisão era de cinco dias. Olha só, Saulo, as autoridades informaram que os procedimentos para a extradição de Aleph ao Brasil ainda estão em andamento, ou seja, o homem será trazido ao Brasil para um cumprimento de pena. Só para a gente relembrar um pouquinho, Saulo, a Aleph chegou a ser detido na Costa Rica, mas por causa de o país não fazer parte da difusão vermelha da Interpol, ele foi liberado, mas acabou sendo preso na capital da Colômbia, em Bogotá, e ele permanece detido neste país. Como foi um caso que ganhou repercussão, e a gente vem noticiando aqui na TV Leste, ele é apontado como o principal responsável pela morte de Rafaela Cristina Salles, de 34 anos. O crime ocorreu no bairro Vila Celeste, em Ipatinga, no dia 28 de abril deste ano. As investigações das autoridades policiais apontaram que a mulher foi espancada por vários dias, e a perícia da civil também apontou overdose, ou seja, o homem ministrava uma certa quantidade de drogas sobre a mulher. Além disso, também pesa contra a Aleph o crime de tentativa de feminicídio registrado no estádio de São Paulo, além do tráfico de drogas. É claro, Saulo, que a gente vai continuar acompanhando este caso. Saulo Bernardo. Exatamente, Miguel. Daqui a pouco a gente conversa mais.